Olá, olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. Vídeo de hoje, vou partilhar com vocês aí a compra do novo computador. Pois é, eu tive que comprar aí um novo computador porque o meu velho queimou aí o cabo e já tinha quase 11 anos de idade, acompanhou ele por muito tempo, mas posso depois, mais tarde, ver se consigo ir atrás de algum cabo para o Samsung. Mas no Brasil, eu sempre procurava comprar aparelhos eletrônicos através das marcas, marcas conhecidas, marcas que já estão há muito tempo no mercado. E em Portugal, às vezes, eu tenho dúvida, né? Ah, essa marca eu não conheço, essa marca será que é boa? E para o computador, eu resolvi escolher uma marca conhecida, né? E não podia desembolsar também muito. Então, eu quero mostrar aí para vocês o computador, o laptop novo que eu comprei. Então, vamos ao vídeo! O laptop que eu comprei, eu paguei R$349,99, praticamente R$350,00. Então, foi até um bom preço. E é dessa marca. da HP. É uma marca conhecida também nossa, lá no Brasil. A nota fiscal, é importante guardar, principalmente nos primeiros meses. O computador é este. É super fino, também é leve, levíssimo. E é um computador, assim, bem básico, né? Um computador bem básico mesmo para se usar em casa. O que é que isso acompanha o computador? No computador, eu paguei R$349,99, aí veio a bolsa. É uma bolsa para poder guardar aí o computador, uma bolsa comum, simples, emborrachada. É uma bolsa aí bem emborrachada. Tem a sua marca. Depois, o rato. O rato veio junto aí uma pen, né? Para poder encaixar na lateral, para poder usar o rato. A parte do teclado, que é um bocadinho, assim, diferente, né? Por isso que eu falei, até se habituar, demora um bocadinho de tempo. Porque o meu, o outro, nossa, ia fazer 11 anos que eu tinha. Então, era muito, assim, prático, né? Ele vem com essa parte também, assim, até para evitar de riscar. Eu gostaria que fosse preto, na verdade, ao invés de branco. Mas não tinha, né, do branco. Mas, é, está bom, olha. Também, sem problemas nenhum. O computador, né, é este. É, não é nada, assim, um power. É o preço que eu paguei também, né? É um computador aí, é para eu ter aí o uso doméstico mesmo. E espero que vocês tenham gostado. E deixa aí aquele like lindo, maravilhoso. Se não é inscrito, se não é inscrito, né? Se inscreva, para ajudar aí no crescimento do canal. Agradeço o carinho de todos. E demorei aí um bocado, né, para postar vídeo. Porque tive aí uma semana, assim, um bocado corrida também. Mas, deixa aí um grande beijo no coração de todos vocês. Uma semana espetacular. E muito feliz aí para todos. Tá big olhando. E aí E aí